Agora eu estou de frente com a pirâmide de cruz, que é a Kelps, a maior das pirâmides. Realmente é uma coisa que não tem explicação nenhuma. Não tem explicação alguma o tamanho desses monumentos. Aqui que eu estou filmando é a Kelps, a outra logo atrás é a Kefri. E eu ainda não consegui visualizar a Miqueirinos. O negócio realmente não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. Eu vou andar, chegar um pouquinho mais na frente e vou fazer um outro vídeo. Tchau, tchau.